Você tem o suficiente para ir para o Empire Hill? Uma visita a essa ilha maravilhosa. Até lá, fico-me pelos teus vídeos para ir conhecendo. Fica bem, abraço e boas curvas. Red Devil, vamos tirar daqui com cuidado os autocolantes. Cá está o nosso amigo Red Devil. Passem aí no canal dele. Subscrevam quem ainda não subscreveu e acompanhem aí os vídeos deste ganda-meluco. Ora bem, temos mais uma cartinha do nosso amigo. Epá, isto é daquele gajo que toma umas pastilhas mais ou menos como as minhas. O nosso amigo Ruben FZ6. Epá, espera. Epá, já estou rasgando esta porqueria. Estás a ver, ô Ruben? Até fico nervoso. E o que é que o nosso amigo Ruben nos diz aqui? Ora amigo, espero que gostes. Não pares com as pastilhas. Grande abraço. É mesmo, Ruben? É que ninguém para com as pastilhas. Cá estão os autocolantes do nosso amigo Ruben. Que ficaram muito fiches. Quem não conhece o Ruben, que visite o canal do Ruben. Quem já o conhece, que subscreva. Quem já subscreveu, que assiste aos vídeos. E quem já assiste, opá, vai fazer outra coisa que também... Só só o YouTube não presta. Ok, pessoal. Grande abraço. Fiquem bem. Fui! Fui! Você tem o dinheiro para ir para o Empire Hill? Fui, Fui!